Música Vamos lá então, olha só a ofertaço pra você aqui na Casa do Fogão O inverno tá acabando, mas as ofertas continuam aqui na Casa do Fogão Vamos lá então A gente continua aqui com o Chama Lux, marca nossa, só, só 298, é Chama Lux aqui na Casa do Fogão Que tá aqui no panfleto, vamos lá Aqui, vem pra cá O que tem mais? Pra continuar as ofertas de inverno, você vem conferir na Casa do Fogão, Fogões a Lenha Fogões a Lenha, em oferta especial a partir de 499,90 Especial a marca Venax, vem pra cá que a gente tem um super desconto e dá parcela em 10x sem juros E também tá aqui no panfleto, agora o que tem mais? No panfleto ainda tem também as ofertas da Ceraflame Traz mais saída pra tua casa, panelas e conjunto de 3 peças a partir de 299 Você não pode perder, tira a bunda do sofá e vem pra cá, Diego Casa do Fogão A nossa casa na sua casa, vem